É, foi o que eles anunciaram, né, a priori o Landim tentaria a presidência do Conselho Deliberativo, no caso de vitória do Dunsch, mas agora eles já anunciaram que o Dunsch convidou o Landim para ser o CEO do clube, o Flamengo tem um CEO, né, então seria dessa vez o Landim e ele teoricamente ficaria à frente de tudo que envolve o estádio. É, muita gente acha que aí, ah, quem vai mandar vai ser o Landim, bem, caneta seria do Dunsch, né, sendo presidente, é bom lembrar, então acho que pode ser ilusório achar que determinado sujeito vai ser eleito e vai deixar o outro mandado, não sei, não sei, sinceramente não sei não, tenho dúvidas quanto a isso, acho que não, mas ele teria poder ainda, claro, né, estaria ali no cargo de importância. Muita gente acha que seria um terceiro mandato, né, quase que uma extensão para mais um mandato, mas a eleição do Flamengo ainda é muito misteriosa com relação ao que as urnas vão apresentar, não só porque ainda falta um bom tempo, três meses aproximadamente, quase três meses, dia 9 de dezembro, hoje é dia 10, mas também porque as pesquisas que aparecem, assim, elas são tão diferentes umas das outras que é difícil acreditar em todas elas. Uma dá o Dunsch ganhando de lavada, outra dá o BAP ganhando de lavada, uma parece o Valim com poucos votos, outra parece com 14% quase, o Maurício Gomes de Março também flutua de uma para outra, é difícil saber se alguma delas traduz a realidade desse colégio eleitoral também, que é um colégio eleitoral difícil de você aferir em pesquisa, porque você entra em contato com sócios, mas nem todos aparecem para votar no dia, é bem complicado. Eu ainda acho difícil fazer essas previsões, ontem foi lançada a candidatura do BAP, com um grande evento no Rio de Janeiro, ele está apoiando, acreditando muito no fato de ter apoio de vários caras que se tornaram caras conhecidos, até da torcida, né, durante o período de recuperação do clube, porque foram pessoas que participaram em todo o processo, de 2013 em diante, virada de 12 para 13 em diante, mas se o Duxo vencer, uma coisa é certa, o Landinho vai ter um papel ali relevante, ele vai ser o CEO do clube, então ele vai ter uma função de gestão, uma função administrativa e poder, e poder. Então quem voltar no Duxo, mais do que nunca sabe que está voltando no Landinho também. Já era claro isso, agora mais ainda. O que, tem um negócio, uma coisa que acontece nos clubes brasileiros, o Danilo, por mais que você tenha lá o estatuto, então o Landinho não pode ter um terceiro mandato em tese, mas de alguma forma ele, se o Duxo ganhar, ele vai ficar ali dentro do clube ainda, atuando politicamente de forma bem importante como CEO. Isso acontece em vários lugares, né, o Andrés, quando ele deixou de ser presidente do Corinthians, ele virou o cara que ia cuidar do negócio do estádio. Aliás, deu bem errado, né, a conta está aí, ninguém pagou, e o Corinthians está encalacrado com essa história. Mas enfim, ele ficou lá como gestor do estádio, da coisa do estádio. Agora no São Paulo, o Casares tem mais dois anos de mandato, mas ele está projetando o São Paulo de 2030. Será que ele não vai estar à frente desse processo também, de alguma forma? O único cara que fez isso, que fez diferente disso tudo, foi o Paulo Nobre. Entrou, saneou, saiu e não voltou mais. Fez lá o seu sucessor... Vou te contar uma coisa, não foi bem assim. Ih, fala. Não, porque o Paulo Nobre, ele só não continuou no Palmeiras e só não continuou com poder, porque o Gagliotti não deixou, porque o projeto dele era sair do Palmeiras, tirar a Leila do clube e ele assumir o futebol. Ele seria mais um que faria o mesmo, ele queria continuar à frente, ele seria ali um vice de futebol, diretor de futebol. E na época o Palmeiras já tinha o Alexandre Matos, e esse foi um dos grandes problemas para o Gagliotti, tanto que eles são rompidos até hoje, depois de... eles são amigos pessoais, frequentavam a casa um do outro e tal, e hoje em dia eles romperam a ponto de não se falarem mais e tal, por conta disso também. Então você deu o exemplo aí, o Palmeiras tem essa questão do Nobre que o Gagliotti barrou, tem a questão da Leila, que também o próprio Gagliotti autorizou uma mudança de tempo de mandato para dar tempo de a Leila se candidatar e ser presidente, porque senão ela teria que esperar mais o mandato. No São Paulo teve a mudança de tamanho do estatuto também para o Cazares continuar, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Teve agora o CEO no Flamengo com o Landim. Assim, no Fortaleza, o Marcelo Paz deixou de ser presidente e virou CEO. No Corinthians teve o caso do Andrés. Assim, esse tipo de manobra em estatuto é o que a gente mais vê. Por quê? Porque ainda, apesar de os clubes eles terem negócios bilionários na mão, em alguns casos, outros milionários muito perto do bilhão, eles são tratados ainda muitas vezes, especialmente nessa questão do estatuto, como se fossem empresas pequenas, empresas que você pode dar o golpe ou que você faz uma manobra para não ficar chocado com a palavra golpe, eles usam a palavra manobra. Em todos os clubes isso acontece, né? Porque o futebol ainda é tratado dessa forma. Os clubes que não vão ter mais isso são os clubes que já viraram safes e já tem dono. Agora acabou. Não tem mais brincadeirinha. O cara ali é dono e acabou. Não sei quando morrer algum dos donos, o que a família vai querer fazer, o herdeiro e tal, mas enquanto eles estiverem vivos, esquece. Não tem isso. Mas nos clubes que ainda tem um modelo associativo, a gente vai ver esse tipo de manobra acontecer o tempo todo, porque o colégio eleitoral ainda é muito pequeno diante do tamanho dos clubes e diante da potência financeira que eles são. Muito bem. Nossa enquete está da seguinte forma, que ainda sobre a seleção brasileira. Quais as chances de o Brasil estar na final da Copa do Mundo, como prometeu o Dorival Júnior? Grandes, 10%. Médias, 14%. Baixas, 41%. Nenhuma chance, 35%, como está aqui. Falei em 2 mil likes, chegamos a 2,3 mil likes. Então, se a gente ficar aqui mais dois minutos, dá para chegar em 2.500 likes. Nada mal, eu diria. O Leonardo Martins está bem nervoso aqui, ele é corintiano, falou que a gente está torcendo contra o Corinthians, mas ele foi embora. Talvez ele não tenha visto a gente responder aqui a mensagem dele. E o Wilson Yamaguchi fala que o Depay vai deitar e rolar no futebol brasileiro. Muito bem, galera, segue mandando mensagem aqui. E a gente vai ficando por aqui no nosso All News Sport desta terça-feira. Mais tarde tem Brasil e Paraguai e Brasil, pelas eliminatórias da Copa, hoje à noite. E a agenda aqui agora é a seguinte, o que vem por aí. Agora, às 10 horas, tem o Melhores Mementos aqui nesse mesmo link, não precisa nem sair daqui. Às 11 horas, tem o De Primeira, com a Domi, o PVC e o André Hernan. Às 17 horas, tem live do Palmeiras, se eu não me engano, com o Danilo Lavieri e quem mais? Uma mera coincidência. Hoje, eu, o Massine, Flávio Latifi e o convidado é o Soler, da Rádio Bandeirantes. Muito bem. Às 18 horas, a craque Marília Ruiz entra em campo com o Fim de Papo, ela e o Renato Maurício Prado, de grande elenco. Às 19 horas, tem cartão vermelho com o Juca Kifuri ou com o José Trajano. E amanhã a gente volta com o All News Sport. Valeu, Mauro. Valeu, Danilo. Valeu a brutal audiência que nós tivemos hoje. Muito boa mesmo. E a gente volta amanhã. Tchau.